Fala rapaziada ou... Olá amigos, como estão? Sou eu, meu nome é ele Então, começando desse jeito Eu já vou começar desse jeito Seguinte, eu tenho que falar uma coisa pra vocês É... Você aí que é fã do Romeu Que chegou agora, que é fã do Romeu Foi pelo Instagram, pelo TikTok Tenho que falar pra você que O Romeu vai ter que mudar de cara Vai ter que mudar de cara Não é tipo uma opção, tá ligado? O que aconteceu? Eu também não sabia Fui descobrir... Antes de ontem? Eu tava no meu Twitter Tava lá, tá, tá, tá No meu Twitter Procurando assim Coisas pra fazer Mas eu abri o meu Twitter Quatro horas da manhã E eu vi assim que tipo assim Tinha... Era quatro horas da manhã Eu tinha abrido meu Twitter E tipo assim Eu vi que tinha Quarenta mensagenzinhas ali assim No Twitter, sabe? De notificação E eu falei, mano Eu não uso o Twitter Pra tá quarenta de alguma coisa É porque eu fiz alguma coisa, tá ligado? Postei, eu compartilhei um bagulho E deu view Eu achei que era isso Mas não O que que era? Era essa seguinte palavra Tava escrito a seguinte palavra Servindo e demanda, bro Aí eu falei Demanda? Que isso, mano? Posso falar espanhol Mas eu não compreendo muitas coisas Tá ligado? Eu falo pouco Falo pouco Eu falei, demanda Eu falei, mano Que isso? Que isso? Aí eu fiquei pensando assim Que isso? Aí eu fui ver os comentários E os comentários eram a galera falando Mano, o cara tá te copiando O cara tá usando teu personagem Tá te copiando Eu, que isso? Não tô entendendo Aí até a certo ponto Que caiu a ficha, mano E que demanda, mano Demanda É... A gente se vê Tava tipo assim A gente se vê no tribunal O que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, mano? Não é possível O que eu acabei fazendo? O que eu fiz? Eu não lembro o que eu fiz? Tô ficando maluco Aí o cara me explicou, mano Eu entrei em contato com o cara E falei, mano O que que houve, mano? O que que aconteceu? Aí o cara falou, mano Seguinte Tu tá usando o meu personagem E nosso conteúdo É muito semelhante E tipo Mano, para de fazer O meu personagem Você tem que parar de fazer Eu falei, mano Puta, mano Não acredito Aí eu fui pegar assim Pra ver, mano Mano, é muito semelhante O nosso conteúdo 2022 Eu vi um carinha Fazendo um personagem Com aquele Knuckles Fazendo um zoando Falando com uma voz Móis esquisitinha, mano Eu achei muito engraçado, velho Copiei o avatar do cara Fazendo E comecei a brincar Com o Marvin, tá ligado? E o Marvin falou Mano, esse bagulho é engraçado, hein, mano Esse bagulho é engraçado Bora fazer um videozinho? Aí nós fez Que foi o primeiro vídeo Que é o do A gente postou no TikTok E deu view, tá ligado? Aí falou Bora fazer Aí nós acabamos fazendo Que era o Romeu O Juan E o Pablo Aí a gente postou no TikTok Foi bem E no YouTube Não ia, tá ligado? Não ia E ficou nisso E não deu view Tipo, ficou por aquilo, tá ligado? Ficou por aquilo A gente fez uns 4 videozinhos 5 videozinhos Ficou por aquilo E não fez mais, tá ligado? Era pra ser um bagulho Era pra ser tipo Os vídeos do Kleberiano, tá ligado? Só que numa pegada Mais imbecil mesmo Bagulho imbecil Do Kleberiano é engraçado O nosso é imbecil Escrachadão, tá ligado? Bagulho de macumba Pelo amor de Deus E tipo assim Não era pra ter chegado Ao ponto que era ter chegado Não sei como Acabou chegando Num jeito muito grande O bagulho começou A ir pra longe Mas isso é por culpa minha Isso foi culpa minha Eu e o Thiago Tava no Macau Acho que eram As 3 horas da manhã E o que aconteceu Foi o seguinte Eu recebi uma proposta De uma parceria E nessa parceria A mulher e a pessoa É Eu falei mulher Porque era o nome de uma mulher Ela ia legendar Todos os meus vídeos Para o espanhol Porque o meu público Tava chegando No público espanhol E eu falei Eu vou pagar ela Eu sou pobre Eu ando naquele negócio Grande lá Que vem um monte de gente Sabe Que é uma casa de pobre Ônibus Aí eu falei Mano Eu vou Eu mesmo fazer isso Tá ligado? Eu peguei E legendei os vídeos Eu mesmo Eu peguei a inteligência artificial E botei pra legendar No espanhol E tipo assim Eu fiz merda né Eu fiz merda do bagulho Da 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 Do espanhol Que tipo assim Começou a entregar Pro público espanhol E aí chegando Nesse público espanhol Chegou no cara Que é o dono do Avatar E o cara falou Mano Seguinte Eu tenho os direitos Do Avatar E eu Se você continuar fazendo Conteúdo com ele Ele falou isso Eu vou te processar Eu falei Tá bom mano Eu sou pobre Não tenho dinheiro Eu moro no Brasil Falei pra eles Falei mano Ó Não dá Tá ligado? Relaxa que eu vou parar Sou pobre E é isso Eu vou ter que trocar De personagem Então provavelmente Vai demorar um pouco Pra sair vídeo novo Com o Romeu Eu vou ver se eu faço Alguma coisa Pra Por esse tempo Porque eu tenho que Arrumar um personagem Eu tenho que arrumar Alguém pra comprar Um personagem Aí vai Pra não dar esse problema De novo Sabe Eu tenho que comprar E nada E é isso Tá ligado? E bom Se você aí Se eu for processado Se você quiser me ajudar Eu vou deixar aqui O meu Pix Qualquer quantia Dez centavos Vinte centavos Pra me ajudar A não ser processado Muito obrigado E bom É isso Eu vou acabar trocando De personagem Porque o cara tem o direito O cara é gigante Não posso fazer nada É Não quero briga Tá ligado? Não quero nada Já passei já Da época de briga Já tive muita briga Nessa internet aqui E eu não quero mais Tá ligado? Eu quero Paz Fazer o nosso conteúdo Fazer vocês E é isso É isso O vídeo é isso Curtinho Provavelmente não vai ter Nem propaganda Nada Porque né Esse é só um esclarecimento Pra vocês O motivo também De não ter vídeo ontem Não ter vídeo esses dias Foi por causa disso Que eu tava pensando Mano E agora? O que eu faço? Eu vou dar a puta Eu quero hein Falei primeiro Vem vem Eu vou ter que tá lá Olha o boquê E bom É isso Tá bom Muito obrigado aí A vocês Espero que vocês entendam Não quero brigas Não quero brigas Já tô bem Não quero brigas Não quero brigas Então é isso Muito obrigado a todos Que tenham visto Mano Se eu estiver olhando pra câmera Porque eu não sou acostumado A gravar olhando pra câmera Fazer live assim É isso Um beijo Um beijo pra vocês Tchau E